Vamos ver o vídeo do Takeshi. Puta, que cagado. Que que é isso? Meu, que que é isso? Takeshi tá desesperado, mano. Isso daí é depois do sarro falar, 400 mil, não sei o que, aí. Takeshi. Cara, vamos fazer o Takeshi ganhar um milhão por mês. Ele merece, cara. Juro por Deus. Vocês podem divulgar. Economia. Áudio estourado. Ah, porra, esse... Não converteu pra lá do centro. Doze, doze. Fala, galerinha do Varanda. Gourmet, como é que vocês estão? E hoje nós estamos aqui numa feira de gastronomia. Puta, maravilhoso. Ele fez matéria. De Moema Taste. Aqui ele fez matéria. Eu vou entrevistar algumas pessoas aqui, tocar o terror na festa. Tocar o terror. Só que eu vou imitar um japonês que não sabe falar muito português e uma moina que vai dar isso aí. Fechou? Parou, parou, parou. Eu tô querendo parar o Takeshi. Para, 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 para. Puta que pariu. Ele fez vinheta. Ele fez vinheta. Paralho, Takeshi. O que você tá mirando, velho? Maluco, posso falar? A partir de hoje tem salário pro Takeshi. Boa. Eu tinha vindo a camiseta do Takeshi. Posso falar? Eu quero vender um boneco do Takeshi. Eu consigo fazer boneco do Takeshi. Consegue? Você, pessoal de... Mostra aí a audiência. Desculpa, eu quero falar com a audiência. Pessoal da audiência, vocês comprariam o boneco do Takeshi? Você tá brincando. Deixa eu ver. O Paul tá meio avulso. A galera tá meio puto sarro. Nise Yamaguchi. A galera começa a escrever umas merda que também não faz sentido a gente ler também, né? A galera compraria o boneco? Tá gente dentro do vídeo vendo a gente, vendo o vídeo. Que nóia. Mas só, eu queria me concentrar, que eu tenho um pouco de dificuldade de concentração. Vocês já repararam aqui. E eu tava na matéria do Takeshi. Você foi pra criar um boneco pro Takeshi. Olha isso, ó. Mano, olha o vídeo. E abriu o chat. Ó, Takeshi, ó. Sim. Não, contra a senso, eu não compraria. Compraria fácil. Ó, certa... Mano, vamos fazer um boneco do Takeshi? Tá, eu acho que... A gente tá muito na audiência, certamente. Outra coisa é tirar o escopio do rosto, amigo. É pagar os... Pagar os 50 reais. 50 reais no boneco do Takeshi? Eu juro que eu faço o boneco do Takeshi. Não, melhor. Quem pagar mais, a gente leva o Takeshi pra sua casa. Pra cozinhar. Perfeito. Ok, vamos lá. Vamos voltar a ver a matéria. Vamos ver a matéria. Deixa o chat falando aí. Tá bom, eu já gostei que o Takeshi... Olha, tem vinheta, cara. Ai, que isso. O efeito. Aumenta. Ele é maravilhoso. Vai tomar no cu como... Tem os memes? Com esse japonês, é um filho da puta de gênio, velho. Puta que pariu. O que que é salvo? Tudo bom com você? Deixa eu ver se eu consigo te filmar aqui. Qual é seu nome? Dalva. Dalva. Dalva, posso pedir um favor? Ah. Eu não falo muito. Meu cameramen faltou. Me brigou mentira. Para, para. Para, por favor. Para. Dá stop. É o seguinte. Ele bolou uma arapuca. É a pegadinha do Takeshi. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Não, presta atenção, tem a ver com vocês. Ele vai fingir que ele é japonês, de Tóquio, e ele vai fazer um sotaque. Só que detalhe, ele lembrou que é a pegadinha no meio da pergunta. Porque ele me falou, opa, tudo bem? Como é que você tá? Hello? Você se ligou? Foi? Ele esqueceu da própria pegadinha que ele propôs. Vamos falar de verdade. Que japonês, filho da puta, velho. Vamos lá, vamos lá. Temos um novo ídolo. Taquei esse pra presidente, tá escrito aí, ó. Não, você me chamai quando eu te entrevista. É avogado, viu? Avogado. Isso. Como é estar num evento super legal e tendo que esperar a gente morrer pra poder estar se divertindo, trabalhando? A gente fica sempre esperando pro pior mesmo. Tem que estar aqui. Óbvio de chegar, é isso que a gente espera. Ele fumou um puta beck. Eu fui no verdadeiro da moça. Pausa, pausa. Cara, ele fumou, ele fumou o wasabi e fui. Cara, ele não tem, não faz o menor sentido dessa matéria, velho. Caralho, mano, não posso falar. Eu não entendi, mano. Você pode me explicar, por favor? Cara, eu... Muita edição, muito bom. Me explica. É. Cara, eu, eu não sei te dizer, cara. Eu tô, tô mais avus que... Como que é a expressão em português? Taqueixe. Na verdade, eu tava aqui. Eu tava aqui, eu tava aqui porque eu gravei um outro programa antes. Sim, você já tá cansado. E daí eu, daí eu queria, eu... O Vitor Salvo comentou o post. O Jono tá aí. O Salvo é maravilhoso. Salvo, quanto você tá ganhando? Escreve aí. Maravilhoso. Não, e daí falaram, pô, o Zuckerman tá chegando pra fazer live. Eu queria conhecer o Zuckerman. Então eu falei, vou ficar. Agora tô numa live. Vendo um chefe japonês que eu nunca vi. Trollando pessoas na rua. E se filmando, vamos filmar das pessoas. Com uma edição que eu também não entendi, velho. Tem quatro caras no restaurante dele esperando a porra de um sushi. Tá um tempurá frio pra caralho. Frio pra caralho. Os caras, cadê o porra do sushi, o Tau Tau Ketche? Pera aí, o que é picante? Vai terminando o que é picante esse vídeo. Calma. E você acha que o Tau Ketche usou algum entorpecente, maconha? Meu, certeza, certeza. Não é? Pelo amor de Deus, eu tô na semana atrás de uma matéria. Mas vou continuar, não acabou. Não acabou. Calma aí. O Vitor Salvo fechou. Esse mês fechou em R$400,00. Pera aí, até aqui a gente pegou um cara na rua que vai processar. Não, ele pegou autorização. Pera aí, deixa eu falar um negócio. Eu preciso falar um negócio. Semana passada a gente... Você entendeu aqui, né? Você entendeu pra onde foi o negócio? Deixa eu falar um negócio. Salvo, eu amo tanto o Salvo. Eu também. Semana passada, a gente tem um quarto que a gente vai fazer depois, que é o rótulo. O rótulo a gente analisa pessoas e avalia tal. E aí, filmaram um cara... Como é que eu falo isso, Daniel? Um cara que tinha... Uma deficiência física. Não, filmaram um cara e poderia dar problema, né? Sim. E aí, o Salvo soltou, mas... Isso poderia dar problema. Não, mas aí... Não precisamos falar. Não precisamos falar. Mas o Salvo passou de todos os limites. Todos. E aí, atrapalhou a live, né? Do jeito que é. Lembrando, muita gente escrevendo aqui... O que que eu tenho que... A galera não tem que ter que doar. É muito difícil a nossa live. É. Doa R$10,00 pra falar o seu desabafo. A gente vai avaliar os melhores desabafos. E depois a gente divide o dinheiro com vocês. Vou falar. Não tá bolando, né? Depois a gente tem que resolver isso aí. É, tá ruim, né? A galera não tá fazendo. O Salvo não tá entendendo, eu acho. Mas vocês conseguem explicar com uma forma mais didática, por favor? Não, eu acho que o problema não é a explicação. A explicação de vocês é boa, velho. É que eu acho que a partir do momento que a pessoa entender que ela tá vendo uma live avulsa na terça-feira e ela pode sair hoje dessa live... Não, milionária não. Mas com R$1.000,00, que não é pouco? Ou R$2.000,00? É dois minutos de um show do Vitor Salvo, gente. Que ele ganha em dois minutos. Isso é, abertura do show do Salvo. Então, assim, o que que você precisa fazer? É só escrever no comentário do A, R$10,00, R$1,00. A gente tá lendo os comentários aqui, ó. Yuri Camargo. E a gente vai ler o outro lado. Tem uma pessoa que doou R$100,00 aqui, que já era pra gente ter falado. Deixa eu o comentário fixado. R$100,00? Tá rico. Volta lá, volta lá. Deixa eu ver quem doou de R$100,00. Não, a gente vai voltar, a gente vai voltar. Meu TDAH tá aqui, ó. É, que ele é eleição capitalista. Puta, vai abrir o nudes do Marcão. Queremos... Gil, queremos satisfação sobre as fotos da Thay. Omissão absoluta. Que isso? O Thay outra live, errou. Era do podpá. Ninguém dá R$100,00 pra gente. Era pra dar pro podpá, ele errou a conta. Mas tem alguma coisa de fotos da Thay? Quem é Thay? Não, tem uma pergunta antes. Tá aí a pergunta. Qual a pergunta? Vem, vem. Vai lá. O que o Marcão fez com as fotos da Thay? Quem é Thay? Quem é Thay? Opa! O que o Silman mandou? R$20,00 foi isso. Caralho. Quem é Thay? Não parece muito essas brincadeiras que o Brasil não faz? Tá aí, sei lá. Tá aí tua pica, sei lá. É do sal. Será que é isso? Quem é Thay? Você vai hoje no passeio? Isso. Que passeio? Passeio, pau na sua cara. Ah, é isso. Essa maldade ali. O Marcão já não me mandou isso. É uma mais de uma pessoa falando isso. Marcão tá pegando foto da Thay. O assediador? O assediador ficou 10,90 e falou que o Marcão fez fecho com as fotos da Thay. Ué, eu acho perigoso. Quem porra é a Thay? Galera, posso falar? Eu, eu, minha ideia era ficar um pouquinho na live e ir pra casa, porque eu tenho filhas. Ih! Tem que cuidar. Hum, comprometimento zero, hein? Se fosse na França, ele estaria aqui. Depois fala mal do Brasil, né? Só porque... É, entendi. Só porque tu no Brasil me permito qualquer coisa. Entendi. Mas eu achei que era uma live boa, por isso que eu entrei. Não, você vai ver até o final a matéria do Taquete e você vai embora. Vamos ver a matéria do Taquete e você vai embora. A gente não vai deixar até o final. As perguntas para você. Qual a sua opinião sobre aquele negócio que tá tendo na China, que chama Quai, que os adolescentes estão tudo usando hoje em dia, tudo viciado. O senhor acha o que sobre isso? Uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Vicia. Vicia. E tudo que cria dependência não é nada bom. Caramba, gente. Ah, ele teve... Peraí, pausa. Já temos uma informação que isso daqui talvez seja uma vingança do Vilela. Tão mandando aqui, ó. Vilela tá na live. Maurício pegou a taia. Uma pessoa já falou assim, isso daí é vingança do Vilela. O Vilela tá fazendo o que a gente fez. O que a gente fez? A gente tava ao vivo, o Vilela tava ao vivo. A gente pediu pra nossa galera ir lá atrapalhar o Vilela. E agora o Vilela tá se vingando. Ah, entendi, pô. Por isso que o Rodrigo tá comentando. Eles devem tá rindo da gente lá. É isso. Pode ser, pode ser. O que é um absurdo, porque tão atrapalhando o nosso trabalho. É, eu acho um absurdo. E ele tem que ir embora. É. Vilela, eu gosto muito de você, mas aí você cagou. Cara, é como se... É muito legal que o Vilela parou um minuto pra ver alguma coisa, porque são 12 horas de conversa. Exato, exato. E é legal, será que ele tá vendo a matéria do Takeshi? Maravilhoso. Tá passando o Takeshi no Vilela. É o Ibest. É o auge. Takeshi, Grim, Ibest. Do nada. Vamos ver. Ô, Takeshi vai no Prêmio Ibest. Takeshi no Prêmio Ibest. Entrevistar. Falar que ele é repórter do Prêmio Ibest. Eu quero muito que o Takeshi ganhe. Ô, eu não sei, eu não sei porquê, tá bem pesado. Só pra saber, a comida era só pra você. Não, vai vir mais, vai vir mais. Mas é que vai dividir em quatro agora, que era pra dois. É, agora pra três que eu vou... Não, eu fiquei preocupado. Acabou muito... Tá, era só pra saber mesmo, é que acabou muito rápido. Vai que eu trabalhei. Peraí, tá vindo dinheiro, galera. A gente ia continuar abrindo. Olheia isso. Gédson Alves, deu mais dez reais, falou É o novo Quatro Amigos. Vocês são bem mais engraçados. Tamo junto, vai... É o Quatro Amigos, né? É o Quatro Amigos. É o Quatro Amigos, só que sem receber pagamento. É isso. Senti um desabafo de todo o projeto da Dromedar. Você tá vendo o capitalista? O ouro que é o capitalista? Tá ali. Pois é. É o Quatro Amigos, mas a gente tinha o Quatro Amigos? Não é? A gente não é amigo. É, a gente sairia junto. Quatro colegas, vamos botar assim? Quatro brothers. Seria... Quatro companheiros de trabalho. É bom. Mas eu acho que a gente se daria bem, se a gente fosse viajar. Eu acho que sim. Caraíba nas costas. Você ia falar, eu te amo, e eu falo, eu te amo. Eu ia ficar bêbado, ia te abraçar pra caralho. Eu acho que eles não entendem o seu grau de simpatia com as pessoas. Não entendem. Ele é pior do que você. Eu sinto. Ele é pior. Meu Deus do céu. Como ele é? Por quê? Como ele é? Não entendi. Ele é muito... Ele é isso. Ele é isso. Quero saber, Maurício. O quê? Pô, tô muito feliz que você tá aqui, não sei o quê. Aí passa cinco minutos, ele entra no celular e não olha pra tua cara. Porra, é tipo isso. Entendi. Obrigado, obrigado. Ai, você é meu diamante. Obrigado. É que peraí. Você é meu diamante. Eu vou defender ele. Eu vou defender ele. É que o Batista, ele tá com problemas. E eu também tive, há um tempo atrás. E o Maurício, ele tem uma coisa que, diferente do morgado, ele atende ao telefone. Então, às vezes, ele fala, ô, você tá bem? Você quer conversar? Então, ele te dá... É verdade. Ele é carinhoso. Você não é também? Talvez ele me dê os sete minutos do tempo dele. Ele fala essas coisas, ah, tá foda, putz, tive complicado e tal. Eu desligo na cara e falo, o túnel, mas eu atendo. E então, isso pra ele, muito além do grau de... Porque nem o Uber te atende. Ele veio de uma tribo. Que a galera matava ele. Tô com problema, problema é uma bicha, mata. Fala pra mim o que você falou, o que é terapia? O que é terapia, Angola? Terapia pra nós é coisa de branco, é isso? Verdade. Você tem razão. Para nós é isso. Tem yoga. Tem yoga, tem yoga. Yoga pra quê, meu? Yoga pra quê? Uma meditação. Não, tem certas coisas mesmo que não é... Você olha mesmo e fala, não é possível. Não é possível. Não tem, não tem. Ó, mais do taquista aí e nem deram nenhum oi. Machistas. Eles são machistas. Calma, a gente vai ver. Vamos ver mais dinheiro aí. O que mais que tem aí? Vai. Deixa eu ver. Deixa eu te sentir mais. Dá pra dar um oi. Ó, vamos até o final sem interromper? Não. Vamos. Vamos lá, vai. Não. Vamos lá, galera. O conselho do seu Luiz. Vamos lá, Luiz. Qual é uma porcaria? Eu também acho e apoio. Qual foi o conselho? Qual a sua opinião sobre bomba de Hiroshima que matou todo mundo, matou meus avôs, matou meus filhos. Eu acho legal, porque pelo menos não tem pessoas que eu não gosto da minha vida. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Meu Deus. A bomba que bateu meus avôs. Eu assisto. Assiste, o que o senhor acha do programa? Ótimo. É ótimo? Muito bom. Olha, a movimenta é o movimento do dinheiro, da sociabilidade. Tem todo um contexto muito grande nisso tudo. As pessoas se envolvem mais. Caralho. Pior que é o nosso público mesmo, cara. Você fez cocô hoje? Eu fiz cocô hoje. Eu adoro o Maurício Meirelles. Sim, sim, a programação é excelente. O que você faz? Enfermeira salva a vida e pra você estar certo, matar todo mundo no Japão e é isso. Eu tô doando. Eu sou o Jesse. Cara, eu tô meio aço. Se você trouxer essas perguntas, eu tô drogado, velho. Eu juro que eu não fumei nada. Eu tô achapado. Muito bom. Obrigado pela entrevista. E até a próxima. Até a próxima. Mano, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, pensando bem, já era mais emprego pra você, né? Ele botou no ar. Com certeza, é. E aí, tchau, tchau, tchau. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Você sabe aquilo que vocês comeram? Vai bater. Vai bater. Peraí. Meu, eu tô parecendo pro Jacob. Eu não parece... Cara, eu tô parecendo... Eu acho que eu tô... Eu tô... O Jacob. Catra. Petri Jacob? Jacob Petri. Mano, deixa eu falar. Eu tô chapado. Eu tô conseguindo ficar na sala. Eu fiquei louco, cara. Não, atenção aí. Tá me machucando. Desculpa. É que vocês não entendem, amor. O melhor é ele e você vindo pra caralho e tem um angolano e um francês ali falando qual que é a graça disso, eu posso falar, não tem graça mesmo, mas é genial, você não entendeu a piada, você está entendendo a piada, um momento ele se filma, outra vez filmam outras pessoas, só entender isso, quem entrevista perguntava se a pessoa faz é cocô, que porra é essa, o que você gostou da entrevista, eu gostei de que o carro está chegando em 3 minutos, ele chamou o Uber, no meio do maluco, caralho, está muito ruim a live, se o cara da live está saindo da live, imagina quem está fora da live, caralho, está muito ruim, é a pior live, o cara da live vai embora, nunca aconteceu isso, o cara da live, eu não vou vir semana que vem, já estou falando, eu não vou vir, semana que é possível não vem, passou do limite, eu não sei se eu, eu ia fazer um trote, mas não dá, ia ser maravilhoso um trote com um francês, mas o francês está indo embora, ah meu, vamos fazer um trote com um francês, merci, 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 pede para ele pegar o Uber que ele cancela, desculpa, você é babaca, vai lá para o Uber, o Daniel faz trote, vamos fazer um trote para a galera, que eu pedi o Uber que ele cancela, eu gosto disso, não dá, não dá, galera, adorei estar aqui, que isso, caralho, é porque o francês é um cara sincero, ele não precisa ficar até o final, ele não estava gostando, não, mas eu entendi que era para ficar 5 minutos na live, mas era, mas 5 minutos Brasil demora 2 horas, cara, 5 minutos do Brasil, já está estrela em França, cara, está foda, galera, todo mundo dando aos jogos, e ele está fazendo reunião, sou muito estrela, reunião com a XP aqui, a PMT está ao vivo, para falar do jogo, São Paulo e Vasco, vamos fazer um trote rote, topo batista, pode? Pode, deixa, deixa, obrigado pela participação. Vou assistir ao vivo. Vou assistir ao vivo na live do Uber. O que que aconteceu? O Paul gostou tanto na live que ele vai agora na cabelinho assistir a live, né, Paul? Exatamente. Não, mas não dá, eu sou pai de filhas, eu, na verdade ouvir para realmente dar um oi, mas é... Passou do limite. Que constrangedor. O cara deu desculpa pra ir embora É verdade, tchau Maza Sabe o que tá aparecendo? Parece a época da pandemia Que você entrava sem querer na live de alguém E aí você falava, puta, não posso sair Porque o Cortes tá tocando pra sete pessoas E eu entrei E são sete pessoas Por isso que eu vou, por isso que eu vou Obrigado gente, se cuidem Uma salva de palmas aí Valeu Saiu no auge, né? E esse era o nosso auge Pra você ver como é que...